Antônio Célio Barbosa, 56 anos de idade, estava separado e tentando voltar para a esposa. Ele marcou o encontro com a ex-companheira neste local. Nós estamos em uma rua na saída da cidade de Quixadá, acesso para a cidade de Quixaramubi. Neste local, ele marcou o encontro com a sua ex-companheira, na tentativa de conversar. A conversa ia fluindo. Em determinado momento, ele pediu para voltar. E ela disse, não, não tem mais volta. Neste momento, Antônio saca uma faca e aplica pelo menos quatro facadas na ex-companheira. Ela conseguiu correr. Ela correu e conseguiu pedir ajuda. Aqui mesmo no local, ele tentou se matar. Cortou os pulsos e depois um ferimento no pescoço. Ele passou literalmente a faca do pescoço. Você está vendo nas imagens? A hora em que o delegado chega e ele está caído aqui. O delegado de polícia civil chegou para atender a ocorrência. Deu voz de prisão no acusado, aqui mesmo no chão. Ainda com os ferimentos. Mas, meu amigo, você não é dono de ninguém, não. Acontecer isso, você deixa ela e acabou. Você não é dono dela, não, entendeu? Reportagem da TV Monólitos. Vai agora para a delegacia falar com o delegado e contar detalhes desse caso. Saindo do local de onde aconteceu a tentativa de homicídio, em seguida a tentativa de suicídio, a nossa equipe de reportagem já se encontra aqui, na delegacia regional, para acompanhar esse caso. Vem comigo, é matéria especial. É TV Monólitos e você acompanha agora. Doutor, como foi esse caso? A gente recebeu via Copom, né? A gente estava em outras diligências na cidade, investigações, na verdade, e recebeu essa informação, que um homem teria lesionado uma mulher, tentativa de feminicídio, né? E ela teria fugido na situação e estaria ali nas proximidades da antiga Dakota. A gente foi até o local e já avistou o agressor, que também tentou se matar, né? Ele também já estava lesionado no chão. O senhor, inclusive, foi o senhor mesmo que aparece no vídeo lá, atendendo essa ocorrência? Sim, a gente estava num serviço de investigação aqui na cidade e quando a gente recebeu essa informação, já se deslocou para lá e se deparou com a situação de flagrante. Quantas facadas a mulher recebeu? Quatro. Quatro facadas. Tentou matar mesmo? Tentou, tentou. Primeiro ele tentou na jugular, mas ela conseguiu se defender com o braço, com medo, né? Ela conseguiu correr, ele ainda conseguiu atingir ela pelas costas, mas ela conseguiu se desvesse já. Aí, nessa situação, ele, ainda não contente em ter lesionado ela, atentou contra a sua própria vida. Ele passou a faca no pescoço, literalmente, né? Sim, começou pelo pulso, né? Começou a cortar os pulsos e, posteriormente, passou a faca no pescoço. Tudo isso porque a mulher não queria voltar para ele? O que foi que aconteceu? A gente, já no flagrante e colhendo as informações, foi um relacionamento mal resolvido, né? Ela tentou dar um basta na situação, mas como se tratava de uma pessoa cidadã, né? Que não faria mal algum para a vítima, ela decidiu não, optou, na verdade, por não procurar a polícia. Mas era constante as ameaças, era constante a situação de intimidação, de perseguição. Ela relatou no flagrante para a gente. Nesses casos, a gente orienta, inclusive, a população em situações semelhantes que procure a polícia. Se você não quer que seu agressor seja, de certa forma, penalizado criminalmente, mas pelo menos uma medida protetiva, né? Que vise resguardar a sua integridade física. Olha, corriqueiramente isso acontece, infelizmente, né, doutor? No Brasil todo, recentemente, um grande músico, um grande artista foi envolvido, inclusive, está preso com relação a espancamento com a sua esposa. Acabou, acabou o relacionamento. Esse é o conselho da polícia? Exatamente. Hoje a gente tem várias medidas de proteção para a mulher. Tem a lei Maria da Penha, tem alguns institutos, algumas leis específicas que são aplicadas para a gente dar uma proteção efetiva a essas mulheres. Acabou, não tem... Ninguém é dono de ninguém, como o senhor disse no flagrante. É, exatamente. E essas ações afirmativas que vêm sendo cobradas, tanto da polícia quanto da justiça, é nesse intuito até de mudar essa cultura, né, do Brasil. E, assim, a gente, infelizmente, no Sertão Central, a gente vê que isso é muito forte. Essa questão do homem querer ser dono, né, ser proprietário da mulher. E a polícia está aqui para evitar esse tipo de situação. Mas, meu amigo, você não é dono de ninguém, não. O que acontece é isso, você deixa ela e acabou. Você não é dono dela, não, entendeu?